Escuta aqui, Gotham City. Prepare-se para tremer com o poder mágico da nova e aprimorada Arlenkena! Pretendido. Escudo mágico contém o poder. Só um inimigo ajuda criminosos comuns dando poderes mágicos. Nosso velho amigo, Irmão Noite. Magos sabem mesmo o que fazer. Que bruxaria é essa? Larabé, Sadrach! Ah, mas que meigo! Falando ao contrário! Mas isso, que bruxaria é essa? Eles vão se destruir. Não aqui na rua. Aonde eles foram? Ela não ousaria. Bom trabalho. Acabou com os negócios do Irmão Noite. Marcás, Redial! Ué? Ai, até que enfim. O John está com o Irmão Noite. Vamos pegar o Grande. Belo truque. Quantas vezes consegue fazer? Você pode ter ouvido o meu feitiço para conjurar? Afera, mas eu duvido muito que faça a menor ideia de como expulsá-la. Ao contrário. Não. Prepare-se para pular. E nenhum arranhão. E nenhum arranhão. Tchau. Tchau. Tchau.